Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou estar dando uma dica especial para vocês, vou estar fazendo uma luminária de PVC, isso mesmo, uma luminária de PVC, e aqui eu tenho um desenho a qual eu imprime na impressora laser, preto e branco, e vou estar transferindo esse desenho para esse tubo, então eu vou utilizar uma fita crepe, e vou utilizar solvente, tá bom? Pode ser solvente PU, pode ser tíner, tá bom? Então aqui pessoal, é só acompanhar, vou estar colocando aqui a imagem da borboleta, Aqui, com o auxílio de uma buchinha, vou estar molhando com solvente, ou tíner, Eu vou estar passando aqui, ó, e toda figura, ela vai ser transferida para o tubo de PVC, igual como está aqui, tá bom? Aqui pessoal, ó, Então já vamos estar vendo se o nosso decalque deu certo Lembra que ficou um pouco emburrado, não tem problema, a gente vamos estar passando a nossa micro-retífica, E se em algum lugar ficou falhado, é só você usar o canetão para estar completando, tá bom pessoal? Para não perder o desenho Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Bom pessoal, Já comecei a furar, Para vocês observarem, ó, Já comecei a fazer alguns furos, E aí eu vou dar continuidade aí para vocês estarem vendo, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Eu estou usando Uma ponta diamantada Uma ponta diamantada Ela corta muito bem, não empasta Tá bom? Com a micro-retífica É isso aí Acompanha aí comigo Bom pessoal, aqui já terminei de furar Agora eu vou estar cortando aqui As asas da borboleta Vou deixar só o meio aqui Aqui eu vou estar cortando Eu vou estar mostrando para vocês também como se corta Estou utilizando uma ponta fininha de lima agulha E aí Bom pessoal, vocês podem observar que aqui já soltou Depois a gente vai dar uma aquecidinha aqui Para as asas da borboleta abrir E aí então a gente vai dar todo o acabamento aqui Para tirar as rebarbas, tá bom? Então até daqui a pouquinho a gente volta Bom pessoal, já terminei aqui a nossa peça Uma peça muito bonita Já passei aqui o soprador aqui Aí já abri as asas da borboleta Ficou um negócio bem legal Fiz vários detalhes aqui também Fiz alguns detalhes aqui embaixo Não deu para gravar tudo Senão o vídeo ia ficar muito grande Porém está aqui a peça pronta Eu iria também pintar toda de branco Mas resolvi deixar assim mesmo no PVC Eu achei que ficou bem legal Ou pintar toda de preto também Só para aparecer as luzes Mas eu decidi ficar assim, tá bom? Vou utilizar essa lâmpada em espiral Tudo encaixadinho, bonitinho Deu tudo certinho E agora é só acender Tem que ligar a tomada, né? Se não ligar a tomada não acende Pronto Tá aí pessoal, ficou um negócio bem legal Uma peça bem bonita Como vocês podem observar Ficou show de bola Ela está virando para vocês verem Como ficou a parte de trás Eu coloquei liga-desliga também Botãozinho liga-desliga Ficou bem legal, show de bola E é isso aí pessoal Muito fácil de fazer Muito baratinho de fazer E vocês podem estar fazendo Na casa de vocês também Vai ficar show de bola E é isso aí E é isso aí Obrigado. Obrigado. Bom pessoal, se vocês gostaram, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a crescer esse canal e vai ter conteúdo muito bom para vocês aí, tá bom? Obrigado por ter nos assistido, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja abençoado em tudo que você for fazer. Até o próximo vídeo, se assim o senhor nos permitir. Obrigado.